Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo pra vocês Spider-Man. E vamos nessa, galera, continuarmos essa história. Afinal de contas, hoje tá lançando Spider-Man 2 e olha o que acabou de chegar aqui em casa. Será que a gente precisa terminar essa série aqui antes, né, galera? Não tem como começar outra sem ter terminado essa aqui. O que eu vou fazer no final das contas? Hoje, mais tarde, galera, eu vou estar postando o início de gameplay do Spider-Man 2, tá? Pra não ficar sem nada aqui no canal, que aí a gente vai finalizar o Spider-Man 1 aqui e logo em seguida a gente continua a história do Spider-Man 2, beleza? Então, ó, deixa o like aí no vídeo, se inscreva pra não perder nada e vamos nessa. Tô bem animado, galera, bem animado que esse jogo do Spider-Man 2, ele tá prometendo demais. E esse aqui mesmo tá muito bom, né? O Rino tá atacando a delegacia de Upper West. O Electro tá na Upper East. Precisamos que você vire o jogo. Qualquer um serve. Os dois lugares estão na pior. Tá, a gente pode escolher, então, um dos dois lugares. Aliás, vai ser um de cada vez, né? Mas vamos lá. A delegacia da direita, primeiramente. Partiu, galera. Peter, você tá disponível. Precisamos de ajuda na filial do Festa perto do centro. O centro de veteranos no Harvey? O que foi? Os homens de Riker exigem comida e suprimentos. Os funcionários estão protegidos, mas precisam de ajuda. O Miles e eu estamos indo lá evacuar a equipe. Não faça nada antes de eu chegar, May. Enquanto você ir para o Heart. A May parece exausta. Espero que a May esteja doente. Tenho que ajudar a Yuri e depois ir para o Heart. Será que a May foi atingida pelo... ...informado que o motim se iniciou. ...bafo do diabo? Yuri, tô chegando na delegacia do Upper East. Ótimo. O Electro e os demônios estão prendendo, meu pessoal. A situação é... complicada. Você vai entender quando chegar lá. Yuri Watanabe, rainha do suspense. Você é louco, mano. Então, pra cá é o Electro. Electro da Laomi. Relato de atiradores alvejando agentes. A denúncia veio da região da Gracie Mansion. Chegamos. Os caras querem ficar causando caos na cidade o tempo inteiro, mano. Tipo, um bando de corno, né? Isso não é bom. Os transformadores estão carregando o prédio, prendendo a polícia lá dentro. Caraca. Yuri, complicado é o apelido. Eu vou ter que desativar os transformadores pra soltada do mundo. Mesmo se conseguir, eles vão precisar da sua ajuda com os demônios. Pra isso que eu tô aqui. Pronto pra subir todos os seus desejos com eletricidade e demônios. Beleza. O que eu faço? Faltam quatro caras. Caralho, véi. Preinaram alguém especificamente pra esse cenário obscuro? São cuidantes, pois agora faltam três. Beleza. Cara, não senti nenhuma falta de lidar com as estratégias do supervilão do Electro enquanto ele tava na balsa. Prender a polícia com uma rede de transformadores de energia? Quem faz isso? Calma aí, grandalhão. Calma aí, grandalhão. Prontinho. Só mais dois. A gente tem mais um. Vaza. Prontinho. Só falta um. Onde que tá o último? Embaixo. Beleza. Fechou, galera. Resolvido. A polícia tá livre, mas o demônio não desiste. Tenho o que ajudar. Tá, vamos lá. Chegar causando já, né, mano? Caralho. Mano, calma. Calma, rapaziada. Calma aí, rapaziada. Vamos com calma. Calma. Cadê? O que é que tem! Caralho, vale! Vocês viram o que eu fiz, velho? Não tira. Não tira. Os presos estão tentando derrubar as portas. A Mary Jane está aqui e a gente está tentando tirar o pessoal pelo portão, mas precisamos de mais ajuda. Tomara que você chegue logo. Eu tenho que terminar com as delegacias logo e ir para o Harlem. Caralho, mano. Mas está complicada a situação, velho. Mano, o caos está instaurado na cidade. Essa que é real, né? Agentes próximos dos bombeiros. Respondam. Chegamos aqui. Lembrei que no Miles Morales a gente enfrenta o Hino com a armadura da Roxxon, velho. Ele está... Barrudo. Barrudão. Meu amigo. O Hino está em movimento. Os antigos hóspedes da Riker estão atacando suas barricadas policiais. Eu gosto de hidráulico. Caralho. Se as barricadas caírem, o pessoal que está dentro já era. Obrigado, Spider-Man. Ajuda o pessoal nas outras barricadas. Vamos lá. Calma, garotão. Oh, oh. Vamos nesse choque aí, então. Valeu, Spider-Man. Vai para a outra barricada. Precisa de você lá. Beleza. Está resolvido. Falta essa galera aqui. Foco no Spider-Man. E aí acertem a barricada. Ah, não vai funcionar não, velho. Não vai funcionar. Tem mais? Tem a galera em cima do prédio aqui. Impressão minha. Caralho, mano. É muito inimigo, velho. É muito inimigo, velho. Não, calma aí. Os caras da Sable estão me impedindo de derrotar os criminosos. É isso mesmo. Ah, vai cagar, velho. Tem mais alguém sentindo uma vibe de 1984? Só eu? Ah, vai. Ninguém? A cidade vai cair, Spider. Beleza. Mano, é brincadeira isso, velho. Pronto, resolvido. Brincadeira, velho. Vamos lá, vamos lá, gente. Eu me atrasei. Você tá bem? O que tá acontecendo? Os deteitos atearam o fogo. A gente tirou os funcionários do prédio, mas a May e o Miles ficaram presos lá dentro. Eu tô tentando achar um jeito de entrar, mas o fogo tá espalhando muito rápido. Fica onde sentar, MJ. Eu cuido disso. Droga. Anda, Pete. Anda. Mano, virou um calço total, velho. Vamos ver. Peter, os bombeiros já estão vindo. Eu achei uma saída de incêndio que eu posso... MJ, fica pra trás. Não quero ter que resgatar você também. Peter, que loucura. Espero junto a chegar. May. May. Aqui. Estamos aqui. Caralho, velho. Eu te peguei. Aguenta firme. Te amei. Você tá bem? Vai pra janela. É muito longe. Espera aí. Não era mais fácil o Peter puxar a May e o Miles pra fora daí, velho? Anda, May. Eu te ajudo. Ai, meu Deus. Vai. Vai. Tensão desgraçada. Miles, vem. Não. 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 Pronto. Pronto. Você tem que sair daí. Meu Deus, velho. Pegou fogo no prédio inteiro. Ah, May, tá bem? Tá todo mundo bem. MJ, se não fossem você e o Miles, eu teria... Morrido. Assim como nas mil vezes que você me salvou. Com certeza eu ainda te devo algumas. Que esperto. Ai. Desculpa eu ter estragado as coisas. É que é difícil ser a pessoa que é resgatada o tempo todo, sabe? Às vezes eu é que quero resgatar. Me desculpa por ter feito você sentir que não podia. Ainda somos parceiros? Sempre. Oi. Então, eu não sabia se você gostava com gás, sem gás, mineral, das montanhas. Então, eu peguei uma de cada. Eu tô atrapalhando? Não. A MJ, a senhorita Watson e eu estávamos discutindo estratégias. Estratégias? Isso mesmo. A cidade tá em perigo. E precisa da nossa ajuda. Toda a nossa ajuda. Então tá, vai que é sua, chefe. Ele é. Vai que é sua, chefe. Dividir e conquistar. Senhorita Watson, precisamos do antídoto pro bafo do diabo. A Oscorp tá desenvolvendo alguma coisa, mas não tem como eles protegerem do Octavius e do Lee. Nós temos que encontrar e proteger a cura. Vou procurar algumas pistas. Miles, você tem que ser os meus olhos e ouvidos no festa. Se der alguma coisa errada, me liga. Nós temos que manter o lugar e o pessoal da Lee seguros. Tá, pode deixar. O que você vai fazer? Uma gangue de loucos fantasiados tá destruindo a cidade aos poucos. Tá na hora de retribuir o favor. Tá bom. Aí, calma. Como eu te ligo? Você tem tipo um celular no seu... No seu bolso, sei lá. A senhorita Watson te dá meu número. Boa sorte, equipe. Vazou. Ele é a namorada do Spider-Man? Seria tão legal se... Vai, Sherlock. Me mostra o que tem aí nesse seu buffet de águas. Buffet de águas. Cara, que sensacional, né, mano? Ah, o fogo concluída com sucesso. Maravilha. O Miles tá vigiando festa. A MJ tá atrás da cura pro bato do diabo. E eu vou focar em comprar o Walter. E parar o que ele estiver planejando. Yuri. A gente tem que rastrear os grandões. Ainda nada do Octavius? Não, nada. Os legistas nem conseguem fazer uma varredura da Times Square. O departamento todo está doente, menos o estagiário. Talvez eu consiga achar alguma coisa. Eu te conto o que descobri. Fechou. Vamos indo até a próxima missão principal aqui, galera? Tá bem em Midtown? Seguindo os rastros? Vamos fazer ela. Sabe do que eu gosto em você, garoto? Você tá sempre se superando. Olha aí. Puxa vida, valeu aí, seu stalker medonho. Pode me chamar de... Taskmaster. Porque você fica me tascando testes. Tá muito na cara esse nome. Tem um grupo de mercenários cometendo crimes pela cidade. Esses mercenários não seriam os seus mercenários, né? Não. Só sei que estão sendo bem pagos pelo trabalho. A menos que você os impeça, claro. O que você ganha com isso? Eu posso observar e aprender. Tá, novos tipos de desafios estão disponíveis pela cidade. Vamos dar uma olhada nisso depois, né, galera? Mas vamos aqui pra missão principal. Com certeza, meu querido. Achei que podiam precisar, senhor. Você não tem ideia. Nunca vi nada como esse tal de bafo do diabo. Os peritos estão sofrendo pra analisar. A gente tá na Times Square, onde foi largado o bafo do diabo, né, pelo... Deve ter algum... Octopus. Aham. Tem um resíduo nessa placa. Talvez eu possa isolar. Boa. Sequência líder rica em AT. Parece promissor. Tá. Vamos ver se a gente consegue montar aqui algum. Tirataz. Qualquer coisa a gente faz de novo, né? Fechou. Facinho. GR-27, bafo do diabo. Modificada da Oscorp. Definitivamente bafo do diabo. Acho que agora eu posso rastrear o caminho da dispersão. O rastro tem várias direções. Tenho que encontrar a certa. Por quanto tempo ficará fechada? Vamos pra uma delas, né? O rastro sumiu. Então não é aqui, né? Já que sumiu. Toma, Spiderman. Pega aquele polvo todo que existe. O rastro de vapor sobe aquele prédio. Boa. Eu acho que é essa aqui, hein? Tá com o cara que foi aqui que o Octopus subiu, né, mano? O rastro entra nesses vãos. O que o Otto tava fazendo aqui? Deve ter alguma porta ou um alçapão por aqui. É, realmente. Nossa, que coisa fúnebre. Deve ter um jeito de acender as luzes. Caraca, é o esconderijo do Octopus. Nossa, mano. O Otto tá agindo por ódio. A interface neural tá exacerbando isso. Mas o ódio é genuíno. Ele vai destruir a cidade pra prejudicar o Norman. O que que é isso aqui, mano? Alguma instalação? É a Raft, eu acho, né? Tá com cara de ser a Raft. Que era... É, ali, ó. As plantas de design da Raft. O presídio, né? Onde ele prestou da ação lá pra liberar os bandidos. Não acredito que esse seja o mesmo homem que eu conheci no festa. Caraca. Parece que o Otto e o Lee têm mais história do que eu pensava. Há quanto tempo eles se conhecem? Doutor Octavius, obrigado pelo remédio. Ajudou um pouco, mas as crises continuam ficando mais intensas. A situação não piorava assim desde que eu era criança. Sinto que estou a ponto de perder o controle. Ontem, durante o discurso do Osborne, eu quase apaguei. Vê-lo... Vê-lo trouxe de volta sentimentos que pensei ter enterrado. Não sei se vou aguentar muito tempo vivendo assim, Martin Lee. Os dois trabalhando juntos desde o início, né? Pelo visto, o Otto gravou mensagens pra equipe. Ah, Martin. Quando eu percebi que era você atacando o Osborne nas últimas semanas, fiquei chocado e triste. Mas, quando a situação evoluiu, eu me senti inspirado. Você deu os passos que eu sempre sonhei, Martin. E os deu sem hesitar. Me sinto honrado por agora me unir a você rumo à verdadeira justiça. Caraca, velho. Parece que o Otto tá procurando pontos fracos na tecnologia da Sable. E seja isso mesmo, né? Norma. Parece que eu não passo um dia sem ver o rosto dele. Ele sorri para as câmeras, recebe honrarias e mantém a bota esmagando meu pescoço. Por que ninguém mais vê como ele é egoísta e irresponsável e perverso? Se pudessem ver o Norman que eu conheço, o homem por trás da máscara. Qual que é o primeiro russo favorito do Spider? O cara é um gênio, né, mano? Mas é um gênio do mal, cretino. Alexei, eu acompanho sua carreira com grande interesse. O mundo te vê como um tolo simplório. Eu o vejo como um guerreiro com um coração de poeta. O Rino, ele era lutador, não era? Eu sei que você deseja ser livre do trate de combate a que está preso. Me ajude a atingir o meu objetivo. E a liberdade será sua. Resumindo, ele foi chantageando a galera, né? Deve estar aqui de todo mundo. Mac Gargan. Deve ter dos outros também. Mac doido. É raro eu admitir isso, Sr. Gargan. Eliminar suas dívidas foi mais difícil do que eu previa. Você se envolveu com indivíduos exigentes. Mas quando o serviço no reservatório estiver concluído, Suas pendências financeiras também estarão. Otto Octavius não é nada menos que persistente. Mano, eu fiquei curioso pra saber a quanto tempo o Otto tava preparando tudo isso, sabe? Velho Vulture. Já me enrolei com ele mais que qualquer outro. A fonte de energia das asas do Vulture causaram câncer de medula espinhal. E o Otto tá fazendo um tratamento experimental pra ele. Que isso, mano? Câncer de medula espinhal. E vai provavelmente botar um protótipo, né? Ao invés da... Vai tirar... Substituir a medula. Que amarga ironia suas asas milagrosas trazerem tal horror ao seu corpo. Por sorte, agora você trabalha pra mim. Quando o nosso trabalho estiver feito, o tratamento que eu desenvolvi irá curar você. Você não abandonará o mundo mortal ainda, meu amigo. Ah. Interessante. Aqui as plantas, ó. Meu Deus. Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, tangente ao quadrado. Que isso, galera? Ah, não. Aqui já tá rolando um pesadelo aqui pra mim, ó. Integral. Mandou uma integral aqui. É bacana ver isso hoje, né? Tipo, eu conheço. Meu Deus. Max, quando você me revelou o seu sonho, eu pensei que fosse maluco. Energia pura. Mas quando mergulhei no problema, eu descobri um meio de alcançar ambos os nossos objetivos. Tem de baterias ali do lado. Eu prometo que quando terminarmos, você será energia pura. Ou chegará tão perto que a diferença será irrelevante. Resumindo, né, galera? Ele tá, literalmente, chantageando todo mundo pra dar o que todo mundo gostaria de ter, né? Não, tem que ligar a lampadazinha aqui, véi. Ligar a lâmpada, meu filho. Ué. Ah, aqui, ó, o botãozinho. Ué, não deu certo. Ué, não deu certo. Agora sim. Marcações ocultas. O Otto mandou vilões destruírem propriedades da Oscorp pela cidade. Parece que o último estágio do plano é um ataque direto na Oscorp. E provavelmente é o Norman. Icarus. O Lee para se assegurar do... Do soro do bafo do diabo, né? Pelo visto. O Lee tá atrás do antissoro do bafo do diabo. É. Uma coisa chamada Icarus? O que será que é o Icarus, véi? O Electro vai desativar as usinas da Oscorp. Faz sentido. O que o Vulture tá fazendo na Times Square? Não posso baixar a guarda. O Rhino vai atacar as propriedades da Oscorp na costa. Quem é o primeiro alvo? E por quê? O Scorpion deve estar tentando envenenar o reservatório da cidade. Outra propriedade da Oscorp. Tá. Mas é isso aí, né? O que mais que tem aqui pra gente, será, galera? Tem alguma coisa aqui em cima? É isso. Olá, Spider-Man. Nunca nos apresentamos direito. Eu sou... Otto Octavius. Não existe Icarus, né? Não. Marty não precisa de ajuda para conseguir o antissoro. Icarus foi só um truque pra atrair você. Me atrair? E apagou todas as evidências, né? Que ele tava trabalhando. O que é isso? Era uma carona? É tão bom trabalhar pra um homem como Octavius. Tem um plano B pro plano B. Pete? Você tá bem? O que que foi? É só um trânsito. Olha, o Lee vai atrás do antissoro. Temos que achar o laboratório do Bafo do Diabo antes dele. Estou procurando agora. Tô olhando todos os aparatos da cidade. Se o laboratório tiver registro, eu encontro. Que ótimo. Tá bom. Até depois, MJ. Ah, vocês vão me mandar pro 2x1 mesmo? É isso? Deu errado? Enfraqueceu ele. Hora do plano B. Boa. Partiu, então. Trabalho em equipe é lindo, né? Ajuda a atingir aqueles objetivos inatingíveis, como matar o Spider-Man. Isso foi quase bonitinho, Electro. Você cresceu muito na prisão, hein? Caraca, não tem como atacar ele não, véi. Eu tô com uma obturação. Eu posso derrubar ele pra atentar o consumador com a minha feira. Meu amigo. Boa demais. Boa demais. Aí, Adrian, sou eu, o Spider-Man. Do que você tá falando? Ninguém entende as minhas piadas. Nossa velha rixa acaba hoje, inseto. Eita, caramba. Vixa. Eu achei que a gente tinha uma troca saudável. Nossa, eu entendi tudo errado na relação. É uma batalha... Mano, que batalha insana no ar, né, galera? Minha sonha. Nossa, ela tomou bonita. Vem de novo. Paracote. Spider-Man! Eu vou rebrar você. Que isso, amigão? Você entendeu. Entendeu minha piada. Eu tô tão feliz que eu quase pararia de lutar. Boate. Tomou. Sinceramente, eu gostava mais quando vocês eram solitários. Incrível que é possível contra a bala em equipe, né? O vigor da sua juventude. A sabedoria da experiência. Uma ótima combinação. Olê! Toma óleo e água. Bravo. Errou! Errou feio! Errou rude! Desculpa, acho que me enroquei. Errou feio, errou rude. Eita, caramba. Sorte! Ok. Tomou de novo, hein? Tenho que respirar! Cuida disso, Electro! Tranquilo, Vi! Tá. O Vulture se mandou, pelo visto. Cara, mas tem algum gerador aqui que tá dando força pra ele, que eu não tô vendo? Ah, agora funcionou. Volta aqui. Prontinho. Pô, e a gente tá dando um pau nele no lugar que ele tem vantagem, né? Eita. Nossa. Aí, eu gostei de ver, hein? Ele não tem a menor chance. De novo, odeio ser pessimista. Mas acho que vocês não estão avaliando a situação direito. Você não vai fazer mais isso. Olha, eles tão tomando um pau, velho. Ai, ai. Boa demais. Eita, porra, velho. Dez. Deixo veio. Vinte. Meses de paz. Acho que é isso, né? O que houve? O Electro tá de castigo. Spider-Man, eu imagino. Se você se importasse com esta cidade, me ajudaria a expor o Osborn como o criminoso que ele é. Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia. Você é doente. Precisa de ajuda. Eu já tenho muita ajuda. E nós não vamos parar até o Nor manter o que ele merece. Corno manso. Fez a armadilha, deu errado. E agora vai ficar chorando. Mandou bem demais nessa luta, né, cara? Só preciso tomar um fôlego. Dá uma descansadinha. Ai, que oração. Ai, cara. Seguindo os raços, concluída com sucesso. Tenho que atualizar, Yuri. Yuri, Vulture e Electro já foram. Faltam quatro. Eu vi. Reparei também que um terraço explodiu na Times Square. Por acaso, não teria relação, né? Você é muito detalhista. Era a base do Octavius. Ele tá usando os vilões pra derrubar a ossa. O Vulture e o Electro iam atacar os Rinas. O Scorpion vai atacar o tratamento de água. Não sei do Rino ainda, mas é algo na costa. Já é o suficiente pra começar. E você vai atrás do Scorpion? É. A cidade já tá no limite. Se ficar sem água limpa, talvez não tenha volta. Eu aviso quando eu tiver algum progresso. É um bom plano. Beleza. Galera, os desafios que vieram, né? São esses desafios aqui, ó. A gente viu aqui de furtividade, combate. Diferente dos desafios de bomba, né? Que a gente tinha antes. Exatamente isso, ó. Tinha de bomba e de drone, eu acredito. Então agora mudou. Alguns desafios aí pra gente fazer. Desafios do Taskmaster, né? Mas, inclusive, eu acho que quando a gente for gravar um vídeo, a gente faz todos os de furtividade, todos os de bomba, todos os de combate. A gente vai alterando assim pra ficar mais fácil, né, galera? De separar num vídeo, né? Porque senão é muito desafio total, eu acho. Vamos fazer missão secundária aqui pra gente finalizar nosso vídeo. Temos isso aqui, ó. Erro, arquivo não encontrado. Dá pra fazer, inclusive, uma viagem rápida aqui pra delegacia. E a gente já começa essa missãozinha aqui pra gente fazer. Aqui, com o policial. Vamos lá. O Jameson tá certo. Você faz a maior cena, mas no fim só deixa confusão pra gente. Que história é essa, cara? O Fiske vai se livrar. Eu duvido. Tem décadas de provas contra o Grandão. Tinha. O caminhão com as provas foi atacado no trajeto. O que quer que houvesse naqueles discos rígidos, já era. O velho William vai se safar dessa tão fácil. Vou recuperar os discos. Ah, não. Aí tá trolando, pô. Ah, pensa, pensa. Todas as provas têm etiquetas com identificação por radiofrequência. Acho que consigo encontrar os discos e rastrear as etiquetas. Tenho que correr. Vamos ver. Eu tiro onda com o Jameson, mas ficar falando mal de mim o tempo todo me queima com algumas pessoas. Tipo, os capangas do Fiske roubam os discos da polícia e acham que a culpa é minha? Bom, o mais importante é garantir que o Fiske não se livre dessa. Não é fácil, né, véi? Não é fácil, mano. Tem que responder pelos capangas. Não é fácil, cara, até o chefe sair. Não, olha se tem cabimento isso. Tem na hora. Parece que ainda não destruíram os discos. Hora de acabar com a festa de retorno do Willy. Caramba! Precisa ter um discos. Por que não dão pra que eles logo? Garanto ao que sejam os verdadeiros. Os caras da informática já vão chegar. Aí, fica isso. Descanso um pouco, você merece. A missão! Caralho, você ficou bem aí, meu querido. Mano, não é possível que seja só isso a missão, véi. A cara do Willy quando ele descobrir. Aposto que vai engasgar com o vinho da prisão. O vinho da prisão é bom, né? O Fiske é todo ricasso e tal. Tomando um vinho na prisão. O Fiske não vai a lugar nenhum. Consegui os discos. Espera aí. Então você por acaso sabia onde estavam? Acho que você e o Kingpin estão juntos mesmo. Que isso, cara? Roubar e trazer de volta? Você não acha que eu tenho coisa melhor pra fazer, não? Não. Não. Mísseis! Protejam-se! Ei! Um pouco exagerado, não acham? Não. Conte o cara. Não! Sacanagem. Eles estão indo tudo pra cima da gente. Tudo isso por uns HDs? Vocês nunca poderão falar de nuvem? E tem que passar por mim antes de vocês. Cadê os reforços? Tomou bonito. Chega de brincadeira! Cadê? Cadê? A pior do que ficar ou não? Tenho que reconhecer. Pelo menos o Fiske é ecológico. Ah, não! Eu não diria que você está indo da cama. Rapazes, você não é a tropa de falando! Eu não ia ter que fazer. 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 E esse helicóptero? Droga. Alguns cavangas do FISC conseguiram chegar ao telhado. Cadê os discos? Meu Deus, mano. Coitado do policial. Manda com choro. Espírito no cobertura, Spider-Man. Não deixe de citar nenhum os discos. Que carocha, que é o Electro? Toque no sistema. Ele tá vivo ainda, rapaz? Pronto. Resolvido, resolvido. Vai, liberado. Spider-Man. Eu sinto muito. Eu te joguei mal. E o Jameson quis se dane. Muito obrigado, policial. Pô! Perguntinha. Você é mesmo de outro planeta? Sim. Você se chama Queens. Até mais. Erro arquivo não encontrado e finalizado, então. Meu Deus, mano. Boa missão. Boa missão, velho. Ficou legal. Ah, vamos... Eu pago uma habilidade aqui. Colocar essa aqui, ó. Imediatamente executa uma segunda finalização em inimigos básicos. Muito boa. E com um custo, abates furtivos geram muito mais foco. Na real, eu vou focar em pegar esse aqui, ó, gente. Pra devolver o míssil, né? O míssil vai ser legal. Vai dar um dano legal nos inimigos. Beleza. O que mais que a gente tem aqui, galera? A gente tem mais uma missão secundária aqui embaixo. E mais pra cabeça. Vamos nela. Partiu. Ai, ai, ai. Bati os dedos. Meu Deus. Bati os dedos com tudo, cara. Calma aí, galera. Calma que eu não quero treta. É da universidade de novo, né? Spider-Man, tem mais um estudante desaparecido. O último desaparecido é Steve Hopkins. É o último. O que me preocupa é que uns caras da gangue do Tombstone começaram a traficar no barro dele há pouco tempo. E ele tava bem indignado com isso. É uma região legal, mas tinha muito medo de tomar uma atitude. Se ele foi corrompido, vai querer descontar a raiva nos traficantes e vai acabar se dando mal. Essa foi a última forma deviada pelo Steve antes de desaparecer. Não encontrei nada mais recente dele. Você entrou ao parque, acredito, né? Eu não tenho quase certeza de que é no Upper West Side. Parque do Upper West Side. Tá, então o parque do Upper West Side, mano, é pra esse lado aqui. Onde que tem um parque aqui, galera? Eu acho que tem um parque aqui. Ou pode ser por aqui. Ah, é por aqui, ó. Parquezinho ali. Bom, fazer a viagem rápida então pra delegacia. E aí a gente encontra o rapaz aí desse lado. Eu tenho quase certeza de que é no Upper West Side. Acho que tenho que ir pro norte. Vamos lá. Felipe, me diz como é o Steve. Mano, foi exatamente onde eu marquei. Galera, isso nunca mais vai acontecer. Eu juro pra vocês, eu não sabia que era aqui. O cara corrompido é um passo maior que a perna. Vou ter que salvá-lo antes dele voltar ao normal. Tô bom, mano. Um passo maior que a perna, né? Acho que consigo apagar alguns deles discretamente. Discretamente o quê, velho? Discretamente é o caramba, velho. Vamos, mano, tiroteio no soco. Uma porradaria, velho. É a última vez que eu vou matar. É uma porradaria, velho. O que é isso? O meu parede! O que é isso? O meu parede! A barra tá ali repestindo, vamos. Pronto, velho. Meu Deus, Steve! Ele foi endemoniado. Pô, Steve. Aí não dá, né, cara? Caralho. Não foi culpa sua. Tipo, era o pessoal do Tumboson. Então, por mais que ele tava todo bandidão, completamos já demais pra cabeça. Tava todo bandidão, mas ia fazer algo bom no final das contas. Vai entender, né, galera? Vai entender. Tem mais uma missão aqui, debatendo-se no mesmo lugar que tava antes. Partiu de novo, galera. Eu acho que, quem sabe, aqui a gente finaliza, né? Essas missõezinhas do... Dos desaparecidos. E aí, a central, como estão as coisas da Union Square? Central, perseguição de veículo positivo em curso. Olê! Ei, Spider-Man! Spider-Man. Mais um monte de estudantes desaparecidos. O clube de debate não apareceu pra reunião hoje. Todos desapareceram juntos. Um ataque coordenado. A situação tá ficando cada vez pior. Onde viram eles pela última vez? O presidente do clube, Harold, apareceu nas fotos da nuvem de um turista. Na frente de uma ponte lá, ó. Com certeza é a ponte do Brooklyn nessa foto. Fica na direção sudeste da universidade. Vamos lá, então. Pontezinha do Brooklyn, região sudeste da universidade. É mais ou menos por aqui, né, galera? Aqui, ó. Ponte do Brooklyn. Pra gente chegar lá mais rápido, dá, né? Não. A viagem já tá ali do lado, quase. Com certeza é a ponte do Brooklyn nessa foto. Fica na direção sudeste da universidade. Grande perturbação na região da ponte do Brooklyn. Solicitamos reforços. Oh, oh. Melhores depressa. Me convine. Assim dói menos. Precisamos de um parede. Devem ser eles. Estou indo. Tô perto. Ué. Ah, eles me atacaram. Mas é claro que eu sou criminoso aqui. Deve ser por aqui, em algum lugar. Tão bonitinho, eu creio. Lá. Fechou? Posso ir até a margem sudeste. De lá, seguir pro sul. Mas o inimigo aqui eu não tinha visto, velho. Ele tava travando a missão, não? Vocês devem saber que merecem. É por aqui. Onde eles estão? Tenho que ir mais rápido. Não, volta a missão. Tenho que ir pra margem sudeste da ilha. Ah, entendi, galera. Pô, eu tava por ali, mas na verdade, não precisava ter derrotado a galera da Sabon, então, velho. Tão gerando o país, mas a cada vez que a gente... Vocês estão se arriscando. De joelho. Mão da cabeça. Não assistem. 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 Prontinho? É isso? Caso não tenham entendido, combustível e inflamável são a mesma coisa. Muito obrigado. Sabia que o que eu tava fazendo era errado, mas não conseguia me controlar. Bem típico de um estudante universitário. Vocês vão ficar bem agora. É, faz sentido. Enfim, completamos aí a debatendo-se. E upamos. Bom demais. Bom demais, bom demais. Nível 45. Dando corpo a corpo aumentado. A gente tem agora, né, galera, de pontinho aqui, ó. Dá pra colocar o puxar e arremessar pra rifles. E temos um traje novo também. Furo implacável. Temos aqui também algumas coisinhas, ó, se a gente quisesse colocar de equipamento. Mas tá de boas, tá de boas. Aqui no mapa, galera, ainda tem mais uma missão secundária ali, ó. Vantagem do time da casa. Mas eu não vou fazer ela agora, não. A gente chegou num ponto legal aqui do vídeo, né? 50 minutos tá bom. Se vocês curtiram essa gameplay aqui, galera, é muito importante que vocês deixem o like de vocês. Agora a gente tá com o jogo 76% completo. Vamos quase lá. Hoje mais tarde eu vou estar trazendo o início de gameplay do Spider-Man 2, tá, galera? Pra gente já ter um videozinho aqui no dia do lançamento. Acho que vai ser bem legal. E aí a gente faz uma pausa, termina aqui o Spider-Man Remastered e a gente depois parte pro 2 novamente. Minha intenção era ter terminado até o lançamento do 2, né? Mas acabou não dando, galera. Muita coisa saindo. O CS2 lançou, teve o Alan Wake, teve o Sonic agora que veio pra mim também aqui fazer a cobertura no canal, o Sea of Stars lá ainda, que eu nem terminei ainda. Cara, tô atolado de coisa, mas deixa o like aí, se inscreve no canal pra continuar acompanhando tudo que a gente traz e a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho